Olá, meus divos e minhas divas, meus colegas de trabalho, sejam muito bem-vindos ao nosso mundo perfumado. E, meus amores, hoje eu trago para vocês uma abertura de caixas. Sim, eu fiz uma comprinha no site da Natura, da Madame Natura. E vou abrir a caixa para vocês, meus amores, para a gente ver o que tem aqui dentro dessa caixinha. Vamos comigo? E, para isso, nós vamos usar a faca. Olha a faca! Vamos lá, abri. Foi muito fácil abrir essa caixinha. E dentro nós temos a Mostrinhas e o novo Una. Blush, meus amores! Agora sim, nós aqui do canal temos o Una Blush para chamar de nosso. Vou deixar ele aqui e vou mostrar para vocês as amostrinhas que vieram. Vem a amostra do Kayak. Veio a amostra do novo creme, do todo dia. Folhas de limão e graviola. Bom, não é novo o creme, né? Esse daqui já está na linha da Natura faz tempo. E a amostra do Iria, gente. Adorei essa caixinha. Vamos abrir o perfume Una Blush para vocês verem como ele é lindo. O cheiro desse perfume é maravilhoso. É perfeito, gente. Olha o nosso Una Blush na embalagem Rose Gold metalizada. Muito lindo, não, meus amores? Muito lindo. Uma embalagem de extrema qualidade, de bom gosto. Natura, a senhora arrasa, viu? Arrasou com esse Una Blush. E em breve teremos resenha aqui no canal. Desse lançamento da Casa Natura. Eu já fiz uma breve resenha dele com uma amostrinha que eu recebi de uma amiga embebida num disquinho de algodão. Foi bem legal. Mas agora eu tenho o próprio perfume e dá para sentir bem e trazer a real desse perfume para vocês. Tá bom, meus amores? Gostaram do vídeo? Dá aquele joinha para me incentivar a trazer mais e mais novidades aqui para o canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder a resenha do novo Una Blush da Casa Natura. E compartilhe o vídeo em todas as suas redes sociais que eu ficarei extremamente agradecida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!